Por que que não é todo mundo que tira música de ouvido? Você já parou pra refletir isso? Por que, cara? Por que que não é todo mundo que tira música de ouvido? Eu listei aqui alguns porquês, sabe? Eu fiquei parando aqui e refletindo. E eu acho que você vai se identificar com alguns deles. Você vai se colocar no meio dessa situação. Acontece o seguinte, nem todo mundo foi estimulado pra fazer isso. Algumas pessoas, desde sempre, tiram música de ouvido. Outras, não. Isso já é um primeiro ponto. Outra coisa, nem todo mundo faz isso todo dia. Como parte da sua tarefa, da aula de música. Nem todo mundo tem isso, tem esse tipo de treino todo dia. Eu vou estudar música, eu vou estudar, treinar, tirar uma parte de música de ouvido. Nem todo mundo faz isso. Até porque, nem todo mundo aprende música pelo ouvido. Muitas pessoas aprendem as músicas que estão ali treinando, que estão estudando, por partitura. Pela leitura musical. Então, não tá sendo estimulado. Não tem essa prática de maneira cotidiana. E tem mais um fator. Nem todo mundo acredita, de fato, que o ouvido não tem vínculo com nascença. Porque, às vezes, as pessoas cristalizam que quem tem ouvido, nasce com essa facilidade pro ouvido. É uma coisa que nasce junto. Nem todo mundo acredita que o ouvido musical é fruto de treino. Inclusive, as pessoas confundem essa questão do ouvido absoluto com o ouvido relativo. Então, eles acham que, assim como o ouvido absoluto é uma capacidade de precisão, que é, sim, por um fator de nascença, eles acham que o ouvido relativo também é. E não! O ouvido relativo nós desenvolvemos por treino. E esse tipo de crença, de acreditar que tá fadado ao ter nascido ou não, já te limita. Se você não tem ouvido absoluto, não nasceu com ele, então desencana, você não vai tocar. Acha que, na verdade, tira de ouvido ali, vai tocar por ouvido, porque tem ouvido absoluto. Se não tem, já era. Não é uma verdade. Nem todo mundo treina com paciência. O que é treinar com paciência? É um pouco por dia. Às vezes, as pessoas acham, a gente tende a achar, que o fato de tirar uma música rapidamente, de ouvido, é o que define o nível que a gente tem ali de aptidão de ouvido. Então, se eu demoro muito pra tirar aquela música de ouvido, quer dizer que meu ouvido é muito ruim. Eu não tenho paciência pra ficar insistindo nisso um pouco mais cada dia. Nem todo mundo faz isso. E ainda, nem todo mundo foi ensinado a fazer. Como que eu faço? Alguém te ensinou? Nem todo mundo é ensinado, nem todo mundo é direcionado pra como que eu vou treinar, como que eu vou prestar atenção, como que eu vou se eu tô tirando certo ou não, como que eu vou identificar. Porque, veja, existem diferentes, podemos dizer, diferentes ouvidos musicais, percepção de ouvido musical. Existem pessoas que tiram melodias, tiram o solo ali, e foram treinando pra isso, foram fazendo isso de maneira repetida, constante, e tem essa percepção apurada em tirar a melodia, em tirar o solo. Outros tiram também a harmonia, tiram os acordes, foram treinando, foram repetindo essa prática de prestar atenção na harmonia, e tiram os acordes. Outros tiram o arranjo como um todo, tiram a música inteira, tiram o que a guitarra tá fazendo, o que o baterista tá fazendo, o que o violino faz, qual é o diálogo que há ali no arranjo que foi montado pra banda como um todo. Então existem níveis diferentes de percepção, de acuidade auditiva, o que mostra que de fato é uma questão de preparação, de imersão nessa prática do ouvido, pra que o ouvido se abra, pra que o ouvido seja algo que cresça cada vez mais, pra que ele amplie a sua capacidade de pegar detalhes, detalhes sutis. não tem nada a ver com uma capacidade inata, uma capacidade que nasceu com a pessoa, tem a ver com um direcionamento, com um foco, com um treino, com uma vivência desse universo de aprender músicas por ouvido. Então, se você se encontra nesse momento com essa angústia de não conseguir tirar a música de ouvido, é porque você não tá nesse ambiente ainda, e a partir do momento que você colocar teu pé nesse direcionamento, nessa prática, a história muda. E eu falo isso de experiência própria, porque eu não tirei nada de ouvido durante os meus 10 primeiros anos ali de estudo musical. E 10 anos é um tempo considerável, né? Vamos lá. 10 anos, e eu comecei de pequena, de criança, e dizem que quando a gente começa de criança é mais fácil pra conseguir os resultados, não é? Então, mas eu comecei de criança e fiquei até ali a minha adolescência, até os meus 18 anos, há 10 anos estudando, e não tirava nada de ouvido. Porque eu não estava inserida nisso. Eu fazia parte desse grupo de pessoas que não eram estimuladas pra isso, que não tinha a prática de tirar músicas por ouvido, eu tirava por partitura. Eu não fazia isso como uma tarefa de música, sabe? E eu acreditava, sim, que o ouvido era uma questão de nascença. A pessoa nasceu com essa capacidade e é admirável isso, sabe? Então, eu nem me esforçava. Eu não era também direcionada, não era ensinada a fazer isso. Então, o meu nível de percepção aditiva era zero. Eu não tirava nem melodia, nem solo, nem harmonia, nem arranjo, nem nada. Nada, 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 nada. O ouvido totalmente tampadinho. E não importa quanto tempo você fica estudando música, se não houver direcionamento, não vai abrir o seu ouvido. E você não vai tirar, você não vai ter estímulo pra isso. Hoje eu tiro, hoje eu sou a prova viva disso. Eu tiro a melodia, eu tiro o solo, eu tiro a harmonia, se for preciso eu tiro o arranjo, entendeu? Por quê? Por que o meu ouvido abriu, de repente, de uma hora pra outra, ele estampou e nos dez primeiros anos, não? Estímulo, direcionamento. Então, é importante que você já se sinta capaz, porque você é capaz. Agora, a questão de entrar nesse universo do estímulo auditivo. Agora é o seguinte, me diga aí, quem que você conhece que tira músicas e que você admira? Do teu lado. Escreve assim, dentro da tua prática. Existe alguém que tá ao seu redor ali, ah, o meu primo tira, o colega da minha banda tira, ah, eu vejo, sei lá, eu vejo o pessoal da igreja tirando música de ouvido, ou por um acaso, no seu redor ali, no seu ambiente de contato, de trocas musicais, ninguém tira música de ouvido. Eu quero que você pare agora pra refletir como que é essa prática pra você, o quão familiar ela é pra você ou não. Se você já faz e se você não faz, quem faz do teu lado e que você admira? Compartilha comigo. Escreve aí, deixa aí nos comentários. Eu quero realmente conhecer mais a tua bagagem de contato com isso e o quanto isso é um desejo pra você mesmo ou não. O quanto você já faz isso, isso não é uma dor. Compartilha comigo. Sério. Bota aí nos comentários, tá? Quando eu falo pra você botar no comentário, é pra você botar no comentário mesmo. Eu quero ver, eu quero saber, eu quero te conhecer porque você me conhece. Você tá me vendo, mas eu não tô te vendo e eu quero te conhecer. Tá bom? eu quero te ver,